Eu vim aqui fora porque tá um calor, eu acho que tá uns 12 graus, mas olha o sol que saiu aqui em Minnesota, hoje é quinta-feira e tem uma notícia triste pra falar pra vocês, sabe o coelhinho que eu postei lá no meu vídeo anterior, vou pôr o link aqui pra vocês verem, ai gente, coelhinho morreu, durou dois dias, o cliente que pegou o coelhinho, falou que morreu no peito dele, ai fiquei triste, porque eu mandei e-mail pra ele, só perguntado coelho, ai que besta, mas gente, olha esse sol, fala sério, maravilhoso né, não sei porque essa neve ainda tá durando, não derrete, mas tá todo mundo muito feliz, todo mundo tá feliz em Minnesota, todo mundo alegre, passeando com os cachorros, muito gostoso esse sol, nem acredito. Eu sou uma comedora viciada de creme de amendoim, a gente chama aqui nos Estados Unidos de peanut butter, e eu sempre comi muito, muito antes das minhas competições de bodybuilding, e depois eu parei, porque eu percebi, gente, toda vez que eu comia, me dava muita espinha, ai eu parei de comer, e depois das minhas últimas competições, durante as preparações, eu comia peanut butter, tava na dieta, comia o creme de amendoim, só que não me dava tanta inflamação no rosto, nem, né, nada, e eu comecei a fazer pesquisa, depois de todas as competições, falei, quer saber, agora vou comer as coisas que eu gosto, e eu comecei a comer, e eu percebi que não dava nenhum problema na minha pele, e eu descobri o porquê, eu fiz um monte de pesquisa, porque eu como demais, gente, eu como tipo umas 3 colheres de creme de amendoim por dia, pelo menos, e não é só o creme de amendoim puro que eu como, não. Gente, eu sei que é estranho, mas eu como o creme de amendoim com frango, eu gosto, não me julguem, não me julguem, eu gosto muito de colocar também no meu mingau de aveia, fica muito gostoso, eu gosto mesmo, é de creme de amendoim com geleia, na bolacha de arroz, é muito gostoso. E no sorvete, então, compra o sorvete diet, né, aquele que tem pouquinho caloria, tá com o creme de amendoim, né, virou uma bomba calórica, mas eu amo creme de amendoim, olha, antes de eu falar pra vocês o que eu descobri, como você pode comer sem dar inflamação, eu vou falar daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês antes, como que a gente aqui em Minnesota come o creme, nosso hambúrguer, né, muitos restaurantes vendem hambúrguer de creme de amendoim, é uma delícia, é tipo sensação aqui, vários restaurantes tem, e eu provei essa semana pra mostrar pra vocês. Com geleia, hein, e vem com geleia, então fica aquele saborzinho de queijo cheddar com creme de amendoim e geleia. Gente, se não tiver aí, preparem em casa, deve ser muito fácil, se vocês gostam de creme de amendoim, se vocês não gostar, é tipo fazer um molhinho de salada, uma colher de creme de amendoim, um pouco de... Aí sabe aquele líquido preto, é, salgadinho? A gente chama... A gente chama aqui de soy sauce. Ai, gente, esqueci. Aquele negocinho preto que você coloca quando você vai comer sushi... Como que é o nome? Putz! Ah, o molhinho preto, é o soy sauce. O molhinho preto que você coloca, vai comer sushi, você mistura com peanut butter, aquele molhinho salgadinho, pouquinho de suco de limão, vai escutar um pouquinho de pimenta, água, pra dar, né, a consistência, aí vai virar tipo um molho. Gente, aquilo na salada fica uma delícia. Então o creme de amendoim também vai na salada. Agora eu vou falar por que que causa inflamação. Eu descobri que o creme de amendoim tem muito ômega 6. E na nossa dieta é muito fácil encontrar nos alimentos o ômega 6, a semente de girassol, o óleo de soja, a margarina, o óleo de gergelim, o óleo de abacate, a semente de gergelim, o óleo de canola também. Então esses alimentos é muito... A gente tá muito assim na nossa dieta, no nosso dia a dia, então a gente acaba consumindo mais. E o que você tem que fazer pra não te inflamar ou não inflamar o corpo, não dar espinha, sabe, pra sua pele não ficar ruim? Você tem que equilibrar com o ômega 3. E o que que tem ômega 3? O que que você tem que comer mais pra poder balancear? Semente de linhaça, semente de chia, salmão, óleo de peixe, você pode comprar em cápsula, sardinha, camarão, azeite e a manteiga pura. Então esses alimentos tem ômega 3, então vocês tem que consumir junto com... Se você come muito creme de amendoim, sabe? Então coma esses alimentos pra equilibrar ômega 3 e 6. 6 muito alto, causa inflamação no nosso corpo. Então foi assim que eu descobri que eu posso comer mais creme de amendoim, entendeu? Se eu equilibrar os ômegas. Pesquisando tanto sobre creme de amendoim, eu nunca comprei muito alimento orgânico. Eu descobri a importância de você comer creme de amendoim ou amendoim orgânico. Pesquisei, vou colocar os links aqui embaixo se vocês quiserem ver, é em inglês. E a casca do amendoim, ela é uma casquinha porosa, sabe? Ela absorve tudo que tá assim no ambiente. Então o mofo absorve, você come o mofo do amendoim sem saber, as toxinas, todas as toxinas dos pesticidas que eles usam no amendoim. Então assim, você acha que o alimento tá ali protegido na casquinha, mas não, sabe? É poroso e é absorvente, super absorvente a casquinha do amendoim. A flotoxina, ela é produzida por um fungo, é cancerígeno. Sim, é importante você tentar comer creme de amendoim e amendoim orgânico por causa disso. Uma coisa que eu não fazia, põe na geladeira, sabe? Eu deixava fora da geladeira pra ele ficar cremosinho. Mas gente, abriu, põe na geladeira. Vou falar o porquê. Você previne que a flotoxina, ela cresça e desenvolva dentro do peanut butter, dentro do creme de amendoim. Abriu, mantenha na geladeira. Eu não sabia, sempre deixava fora da geladeira pra ficar cremoso, mas não façam isso. E é claro, se você quer ser super saudável, compra o creme de amendoim no pote de vidro. Porque o pote de plástico elimina também algumas toxinas, então no vidro é melhor. E a maioria dos orgânicos já vem no vidro, então já ajuda bastante. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Eu adorei fazer pesquisa e pros viciados de creme de amendoim aí, tenho certeza que vocês gostaram, tá bom? Equilibra os ômega 3 e 6, porque aí não dá pereba, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho